Assalto aqui no Itaú. Não passa um policial, bicho. Assalto no Itaú aqui, ó. Não chega um policial, não passa um policial. Itaú, isso é janga, isso aqui é? É janga. Caralho. Olha lá. Os caras estão com metralhadora. Metralhadora, olha lá. Olha, levando malote. Malote, olha pra mim. Olha pra mim, velho. Caralho. Duas horas, três horas da tarde é isso aí? Agora é bom correr aqui, viu? Olha lá, os caras levando refém, ó. Levando refém. Olha o tamanho daquela arma ali, velho. Será que vai levar o cara? Soltou o cara. Soltou o cara. Soltou o cara. Meu Deus do céu, velho. Tremiu.